Ninguém ta me ouvindo A gente ta de ouvido você macaca Só que você não escuta nós Como que a gente vai te responder Cês tão falando mas eu não sei Ninguém tava me respondendo se fuder Como que a gente vai te responder? Tipo você ta de longa distância e não escuta a gente Nossa que coisa Morri, morri Não é pra cair Use o que? Pra lançar Tem que devagar Aprende com o Kai Aprende com o Kai Aprende com o Kai A gente cai em outra Back 1 Cai também Uma seta gigante Que seta Caralho Não sei se ta mirando Mostra porra cara Ai meu coração Entrei Tá no inventário Tá no inventário Tá no inventário É mas eu vou poder usar Gente, gente, gente Meu Deus Como que eu mato essa coisa? Ai meu Deus, ela tá atrás de mim Não fudeu Morri Isso ai, vai atrás do Kai Vai embora Não fudeu Pucho, eu mudei de cara com ele Ai morri Morri Tem dois Você tem dois? Fecha essa puta Vira dois Por que vocês me fecharam depois que eu entrei, seus idiotas? Eles não abrem porta, eles são maiores que uma porta. Vocês me mataram à toa. Eu acho que quando a gente passa de fase, eles revivem. Eu acho que é só assim. É. Deu pra perceber, mas não precisava ter me matado. O Ana fechou a porta de sacanagem. Eu amo meu coca. Não tem porta nisso aqui. Corre, Ana. Volta pra onde você estava. Fudeu. Dois. Vocês mesmo não? Por que vocês se fudam? Calma. 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 Ai, não faço. Deixa mais chave. Acha alguma? Não, porque eu vou ter de cara com o bicho e tem que voltar. Com a sala de trás. Obrigada para avisar. E aí e olha o papel aqui chique na luz Agora E aí oi meu chapa já morri tá como isso como você pagaram comer o meu cu